Deadpool e Wolverine continua quebrando mais e mais recordes em sua bilheteria ao redor do mundo. O filme lançado há poucas semanas possui uma arrecadação que gira em torno do 1 bilhão de dólares e com isso a Disney já deve estar começando a pensar em qual será o próximo passo perfeito para o UCM. Sabemos que essa franquia possui atualmente diversos filmes programados para serem lançados nos próximos anos. Porém com o sucesso de Deadpool e Wolverine agora temos uma tendência que deve ser seguida daqui para frente. No caso eu estou me referindo justamente a esse formato de ter uma trama onde dois protagonistas de grande sucesso são reunidos para protagonizar o mesmo filme. E vai logo se preparando porque no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês quem deve ser o próximo herói a dividir tela com o mercenário imortal nos cinemas. E esse herói pode ser ninguém mais ninguém menos do que o nosso querido cabeça de teia, o Homem-Aranha. E ó, quem levantou essa possibilidade não é qualquer pessoa não, mas sim o próprio diretor de Deadpool e Wolverine. Mas afinal, será que Wade Wilson e Peter Park, eles funcionam contrassenando juntos em live action? E como é que isso poderia vir a acontecer? Será que já veremos isso nesse Homem-Aranha 4 do Tom Holland? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve no canal. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Volta e meia, os filmes de super-heróis nos trazem algumas parcerias que deram muito certo nos quadrinhos, animações, games e é claro, no próprio live action. O caso mais recente disso e que vem sendo bastante comentado pelos fãs é logicamente Deadpool e Wolverine. Esse filme tinha tudo para ser um tremendo sucesso, justamente por isso que eu acabei de falar. Podemos dizer que a junção desses dois personagens já foi bem explorada em quase todas as mídias e é claro que em uma produção live action não ia ser diferente. É bem verdade que para todo esse sucesso ser possível, a Disney precisou mudar bastante do seu estilo tradicional de filme e aceitar o mercenário Tagarela fazer o que ele bem entendesse. Deadpool e Wolverine mantém exatamente a mesma linha que o personagem teve nas suas duas primeiras partes de sua trilogia. Sem falar que nesse último filme a gente tem uma verdadeira carta de amor para os fãs de super-heróis. E eu digo isso justamente pela fidelidade com que Deadpool e Wolverine e também outros personagens que surgem durante o filme são apresentados. Parece que a Marvel finalmente entendeu que para agradar o fã não precisa inventar muita coisa. Basta pegar o material original dos quadrinhos e adaptar da forma mais fiel possível. Então nesse filme, além de vermos os personagens em seus trajes clássicos, ainda temos eles falando todo o tipo de absurdo sem nenhum tipo de censura. Sério, nunca, mas nunca que a gente ia imaginar um filme na qual o Wolverine do Hugh Jackman falasse tanto palavrão assim. E o melhor é que isso casa muito bem com o estilo rabugento do personagem. Talvez seja por isso que a parceria entre Deadpool e Wolverine, ela dá tão certo nos quadrinhos, nas animações e agora no live action. E é claro que com o sucesso desse filme, a Disney já deve estar começando a planejar, a imaginar uma forma de repetir essa fórmula. Ou seja, lançar mais filmes com duplas de personagens que funcionem tão bem juntos. E o mais legal é que parece que o próprio diretor de Deadpool e Wolverine tem a escolha perfeita para essa sequência. Segundo o Shaw Levin, o próximo personagem que poderia se juntar ao Deadpool em live action é ninguém mais, ninguém menos do que o Homem-Aranha de Tom Holland. Sim, você não ouviu errado, é ele mesmo. Podemos ter muito em breve um filme que junte o mercenário Tagarela com o amigão da vizinhança. Shaw Levin ainda deixou claro que adoraria poder dirigir essa dupla nos cinemas. Se liga só no que ele disse ao portal Games Radar. Abre aspas. Cara, eu adoraria Deadpool e Spider. Esse é um filme que eu adoraria fazer. Eu sinto que Tom Holland correria em círculos ao redor de todo mundo. Fecha aspas. Ó, essa última frase eu admito pra vocês que não ficou tão claro o que o diretor quis dizer. Até porque algumas traduções colocam como Tom Holland ultrapassaria todo mundo. Mas o importante mesmo pra gente é que o diretor deixou claro a sua vontade de como mandar um próximo filme em que o Deadpool e o Homem-Aranha atuem juntos. E ó, gente, vamos combinar que isso seria facilmente outro sucesso de bilheteria. Afinal, a gente tá falando de dois personagens que possuem trilogias com bilheterias gigantescas. No caso do Miranha e seus três filmes dentro do CM, eles renderam aos cofres da Disney e da Sony algo próximo aos 4 bilhões de dólares. Já no caso do Mercenário Imortal e seus dois primeiros filmes, ainda lá no tempo da Fox, eles juntos arrecadaram um bilhão e meio ao redor do mundo. Enquanto Deadpool e Wolverine devem fazer por conta própria basicamente esse mesmo valor segundo algumas previsões de especialistas. Sendo assim, com o filme do Homem-Aranha com o Deadpool, estaríamos falando da junção de dois personagens que juntos deram um retorno de aproximadamente 7 bilhões de dólares em bilheteria. O negócio é surreal, gente. Então eu não tenho dúvidas de que a Disney vai tentar tudo pra que isso seja possível. É claro que nesse caso em específico, não seria tão simples assim. Afinal, o Homem-Aranha é um personagem que atualmente pertence à Sony Pictures. Então seria preciso um novo acordo entre as empresas para que isso fosse viável de vir a acontecer. É um caso diferente de juntar o Deadpool e o Wolverine, onde os dois personagens eles pertenciam à Fox. Só que depois que a Disney comprou a Fox, automaticamente esses dois personagens se juntaram à empresa, né? Automaticamente tá lá na Marvel Studios. De qualquer forma, o potencial de retorno para um filme com o Wade Wilson e Peter Park juntos é tão grande que eu não tenho dúvidas que a Sony e a Disney chegariam num acordo pra tornar isso possível sim. E no caso disso vir a acontecer, já teríamos o diretor perfeito para comandar esse filme. E é lógico que sim, eu tô me referindo ao próprio Shao Levin, que ó, inclusive ele fez um trabalho excelente em Deadpool e Wolverine. Tanto é que foi ele próprio que soltou essa declaração de um filme, né? Do Mercenário Tagarela com o Amigão da Vizinhança. É bem verdade que no caso do Homem-Aranha, quem dirigiu a sua trilogia lá no UCM foi o John Watts. Então pode ser que ele retorne para comandar o próximo filme do personagem, independente, né? Se tiver ou não a participação do Deadpool. É até interessante ressaltar isso, pessoal, que há um tempo atrás, o John Watts foi confirmado como o diretor do filme do Quarteto Fantástico. Só que com tantas mudanças acontecendo dentro dos planos do MCU, ele também acabou sendo substituído e provavelmente a trama que veremos nesse filme, que acabou recebendo o título de Primeiros Passos, será totalmente diferente do que o John Watts pensava para o seu projeto. Uma prova disso é que recentemente acabaram surgindo rumores de que inicialmente havia planos para o Homem-Aranha fazer uma participação especial no filme da primeira família da Marvel. Talvez fosse por isso que o John Watts havia sido escolhido para comandar esse projeto na época, já que ele acabou dirigindo toda a trilogia do Peter Parker e do Tom Holland. Então agora que ele não será mais o diretor do filme do Quarteto Fantástico, é possível sim que a Disney o escale novamente para o Homem-Aranha 4. De qualquer forma, eu acho bem difícil que esse quarto filme do Spider, do Tom Holland, traga um Deadpool como uma participação especial. Até porque o que sabemos sobre esse projeto, segundo as notícias, é que esse filme será muito mais pé no chão, com uma trama bem urbana e sem conexões com o multiverso. Mas é bem verdade que isso está muito mais na conta do Kevin Feige do que do próprio Tom Holland. Até porque se dependesse da Sony, ela repetiria a forma que deu tão certo lá no No Way Home, juntando os três miranhas novamente. E é claro que com o recente sucesso do Deadpool e Wolverine, talvez fosse mais interessante juntar o Homem-Aranha de Tom Holland ao mercenário mortal para a trama não ficar tão igual com o que a gente viu lá em No Way Home. Isso, claro, se fosse um projeto para um filme multiversal, já que o Peter Park do MCU, ele pertence ao universo 66, enquanto o Deadpool, ele é do universo 1005. Mas também acaba ficando aquela dúvida se esses dois personagens, eles acabam funcionando juntos. Afinal, o jeito que a Sony e a Disney trabalham com cabeça de teia é muito diferente. Eu digo isso porque, embora o Homem-Aranha, ele também seja um herói que brinca bastante, o tom de piada dele é completamente diferente do que aquilo que a gente vê nos filmes do Deadpool. E isso fica bem claro em uma piada que se repete na trilogia do Tom Holland, que é quando ele, ou até mesmo um outro personagem, como foi o caso da Tia May lá em De Volta ou Lá, vão falar alguma cena de palavrão e do nada, tipo, a cena é cortada. Embora fique claro que o Homem-Aranha vai soltar um WTF, o palavrão em si, ele é cortado e mantém o Homem-Aranha mais leve, vamos dizer assim. Agora, pegar isso e colocar no Deadpool, gente, não dá. A gente não consegue nem contar quantos fucks existe no filme do Deadpool. Aí, Eric, então você tá dizendo que não tem como fazer um filme do Homem-Aranha e do Deadpool juntos? Não tem como eles funcionarem? Ó, gente, até que tem. Afinal, a gente já viu esses dois personagens interagindo entre si, principalmente lá nos quadrinhos, onde a parceria deles acabou rendendo uma edição especial de bastante sucesso. Mas pra isso ser possível em live action, é provável que a Disney repita o que ela fez em um episódio da animação Ultimate Spider-Man. No caso, eu tô me ferindo justamente ao episódio na qual o Deadpool, ele se junta ao Homem-Aranha em uma missão para enfrentar o vilão treinador. E por ser um desenho dos padrões da Disney, é óbvio que o Deadpool, que a gente acaba vendo, ele é bem mais escrachado do que a sua versão lá em live action. Embora, tipo, eu não acho isso muito ruim, muito pelo contrário. Esse episódio é bem divertido e as piadas que acontecem nele funcionam muito bem. Mas é aquela coisa, quem acompanhou a trilogia do Deadpool nos cinemas dificilmente vai aceitar que o personagem mude dessa forma. Então a outra opção seria adaptar o Homem-Aranha do Tom Holland a essa pegada mais 18. O que talvez não fosse interessante pra Disney e muito menos pra Sony. É por isso que eu considero difícil que esse projeto sugerido pelo diretor Shao Levin, ele realmente vá pra frente. Certamente a gente vai ver esses dois personagens interagindo em Vingadores de Guerras Secretas. O que vai ser, tipo, bem, mas bem legal mesmo de assistir. Mas um filme protagonizado apenas por esses dois é algo que dificilmente vai ver a luz do dia. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você gostaria de ver um filme live action do Deadpool com o Homem-Aranha? Acha que a relação entre eles funcionaria? E se você fosse escolher, você iria preferir que o Deadpool se adaptasse ao formato dos filmes do Homem-Aranha ou se o Homem-Aranha se adaptasse aos formatos de filme do Deadpool? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes, deixa seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!